Bem-vindo ao canal do PokerStars e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu sou o Flávio Del Valle e comigo está Felipe Fio. E hoje vamos acompanhar a grande FT do Super High Roller do EPT12 em Monte Carlo. Mas afinal essa que tem alguns dos jogadores mais inteligentes dessa geração. Vamos ver grandes nomes e rostos já conhecidos como o do Greenwood que está abrindo rei rei na primeira mão, Flávio Del Valle. Que sonho ali no Small Blind, ele que tem 740 mil para trás, só deu call ali parece, né? Só limpou e o Kanite ali no BB vai aprontar com 9 e 2, hein? Já aprontou, Fio. Já aprontou com 9 e 2, Zoff. Vamos ver se esse limp do Sand Greenwood foi para jogar de limp call ou de limp raise. Eu particularmente gosto muito do call. Ele deu call, vamos ao flop. O flop 8, 6 e 5. Duas cartas em copas. Ele já sai ali checando. Não teria como ser diferente. Deixa a decisão para o Kanite que checou essa broca com uma overcard. Agora o Kanite ganha um pouquinho mais de equidade acertando um par no turn. Será que vem de check de novo? É um doizinho ali de paus no turn, só que o Kanite de bobo não tem nada. Aliás, nessa mesa aí não tem nenhum bobo. Deu check de novo e acertou o setão de paus no River. Rapaz, e não é que veio essa broca no River e acabou não sendo uma broca tão cara. A gente fala que broca boa é broca cara, mas essa foi de check flop, check turn e no River acertou a sequência. A Mustafa Kanite coloca a Sam Greenwood para pensar com o Rei Rei. E eu particularmente acho que ele pode dar fold. O Kanite ali betou R$225 mil e o Greenwood já olhou assim e falou Hum, cacilda, eu acho que eu me ferrei nessa. Está juntando as fichas, se pagar pode ser um cold teimoso. Completou o flush, o 4 faz uma sequência, o 9 faz uma sequência. Há diversas combinações de dois pares, mas ele falou, não, eu tenho o Rei Rei, pagou para ver o 9. É bem o que você falou mesmo, é cold teimoso, o jeito que ele joga as fichas assim, tipo Ah, acho que eu estou perdendo, mas paguei. Estou perdendo, mas eu vou pagar normalmente significa que o jogador realmente está perdendo. Começamos essa FT com o Rei Rei quebrado. E aí na próxima aí já temos a Windy e Ivan Lucca, ali com o Vala Vala e o Kanite. Parzinho de Dama, não tem como ser diferente, call do Kanite. E o Argentino, conhecido no Poker Stars como Negrim. Ivan Lucca vai precisar de um de seus dois outs, mão que já foi ao empré-flop. Flop 3, 5 e Rei, duas cartas em paus. Quem tem paus é o Kanite. Está muito mais tranquilo, não tem possibilidade de flush, runner, runner. O Tan vê uns 6 de espadas. Somente dois outs para Ivan Lucca, os dois valetões. Vamos ao River, River uns 7 de paus. E está lá GG para Ivan Lucca. E tenho certeza que aqueles que estão acompanhando o nosso vídeo aí no YouTube do Poker Stars Brasil, que não são muito fãs do par de valetes, já vai deixar um comentário aí no vídeo. É, mas também aí é covardia, né? Vala Vala com o Dama Dama já é covardia demais. É válido. E olha só, Ivan Lucca que foi eliminado e continuou assistindo FT. Então, mas quem não gostaria de ver uma FT dessa, hein, Fih? Olha, só tem fera na FT. Com toda certeza. Show demais uma FT como essa. E mesmo sendo eliminado, vale acompanhar. Certeza que você vai ter. Se você é um jogador que está nesses níveis, como Ivan Lucca, conhece os outros jogadores, quer acompanhar a dinâmica do jogo, vale muito a pena ficar e acompanhar. E ali, Stephen Shidwick abriu o raise de 125 mil do hijack ali com eyes e rei off. A ação chega até o Fateri, que tem vala 9 off ali no BB e só call. É um call bastante tranquilo contra o hijack. Você vai defender suas cartas conectadas mesmo offsuted. Flop 4, vala a vala, duas cartas em ouros, ninguém tem ouros. Só que Stephen Shidwick também é outro que não é bobo nem nada. Beto ali 100 mil, vamos ver se ele vai escapar, hein, Fih? Não tendo as de ouros, pode ser que ele escape. O que pesa contra nessa mão é que o Fateri é o tip-líder. Eu gostaria muito de ter visto um check-raise do Fateri, porque ele poderia ter flush draws, poderia ter os valets, poderia ter 4s. Então, ter jogado essa mão de check-raise no flop, sendo o tip-líder, tornaria a linha interessantíssima. Agora, com esse as no turn, bloqueio um pouco a ação, roda em check. O Fateri pode ter aí mais uma street para extrair, mas se vem de check-raise, esse pot seria incrível. Ais de ouros no turn, 4 de paus no River, o pot tem 550 mil, o Fateri vai vir para uma apostinha, e não sei não, hein, se o Shidwick vai escapar dessa daí, hein, 360 mil. É bastante provável que ele dê o call, tendo dobrado tanto o valet quanto o 4 e completado o flush no turn, há uma chance de o Shidwick simplesmente dar fold, mas Aziray é uma mão forte, o Fateri ainda vai ter combos de blefe, pode ter pares de 6, 7, 8 e 9, por exemplo, em sua mão, por isso eu vejo chances do call, mas não me surpreenderia muito se viesse o fold. Eu acho que ele vai foldar, eu acho que ele escapa. E o Fateri pediu o relógio, chamou o Flor para pedir tempo para o Shidwick. Foldou. E o Fateri agradeceu, mandou um thank you ali. Raze dele de novo ali, 6 e 7 em espada, Steven Shidwick para 125 mil, agora encontra Igor Kurganov no botão com 9 e 10, em paus, em paus não, em copas, opa, e tribetou ali, 285 mil, hein. Se fosse de paus, ele teria apenas dado call, mas como era de copas, ele decidiu tribetar, e é o tipo de mão que jogue de tribet, jogue de call, escolha como você quer jogar, desde que você jogue o seu 10 e 9 na ipadinho no botão. Tribetou, 285 mil, Shidwick, vamos ver se vai aprontar ou se vai só dar call, só call. Jogue de call, ele tem uma mão conectada, é um suited conector, não é muito alto, mas ele pode definir muito bem no flop a sua situação. Vamos ao flop. Flop 6, 8 e 7, duas cartas em copas. Ai, que flop é esse? A confusão está armada. A confusão está tão armada que foi check, check no flop, o turn vem um as de espadas, check novamente ali do Shidwick, eles só estão esperando alguém colocar a ficha no pano para dar uma pirueta aí, hein, fio? Com toda certeza, e o Kurganov agora tendo ou não o as, esse turn é um turn excelente para a Deleidzebeth, para essa aposta no turn depois de check flop, e o Shidwick considera que contra as X ele está super bem, então contra a maior parte do range do Kurganov ele está completamente tranquilo, mas ele joga fora de posição, então dar raise no turn vai se mostrar a melhor estratégia na maioria das vezes. Olha lá, a rainha, esperou ali o Kurganov betar, colocou tudo no meio do pano e toma insta-call do Kurganov. O call foi tão rápido que o Shidwick tem certeza que está perdendo a mão. Não precisa nem abrir as cartas, né, para saber. E vamos ao River. O River uma dama de ouros e dobrou, né, dobrou ali o Kurganov, Shidwick ficou ali só com o troco do busão. Que baita cooler para se acontecer em uma FT de super high roller. Dois pares contra a sequência no flop, e isso tudo composto por cartas baixas. Confesso que não esperava o win, não esperava que essa mão terminasse em win, mas, olha, bela mão. E perdemos o Sam Greenwood. Não vimos a mão de eliminação do Sam Greenwood, mas nesse momento estamos com sete jogadores na mesa. Isso, lembrando, pessoal, que não é a FT inteira, né, são alguns highlights, algumas mãos chaves, assim, da Final Table, que a gente vai assistir aqui com vocês hoje. Olha o Le Xemion. Parzinho de rei. São apenas os melhores momentos, ou para aqueles mais velhos como eu, que acompanhavam um pouco do jogo de futebol na televisão, era só o VT. Não era o jogo completo. Isso. Só o VT dos melhores momentos. Reis para 125 mil de Olesemion, com parzinho de rei, Kurganov no cutoff. De novo, Tribet ali, 335 mil com rei e dama off. Só que temos Mustafa Kaniti no Small Blind com parzinho de dama. E agora, hein? É, agora o parzinho é realmente um parzinho de dama, porque tem um parzaço de rei pela frente na mão do Le Xemion. E prevejo uma dobra de Olesemion nessa mão, viu, Del Valle? Eu acho que vem um 4-bet do Kaniti, vem um chove do Le Xemion, Kurganov fala, opa, só tocou a campainha e saiu correndo com essa Tribet de rei e dama. Não dá para imaginar nada muito diferente de um fim natural com um cooler desse. Você consegue ver algo diferente acontecendo aí na mão dele? Numa mão como essa? Olha, se tratando de Mustafa Kaniti, não sei não se eu cogito um fold aí, viu. Será? Ah, eu não sei não, é Mustafa Kaniti, o Lasanha. O Potti tem 3.345.000 fichas, ele precisa pagar 1.220.000 fichas apenas. O Le Xemion ainda pode ter Asihei, par de valetes? Talvez não, mas tendo Asas, Rei Rei e Asihei, a maioria dos combos vão ser de Asihei. Eu prevejo um call de Mustafa Kaniti, ainda que ele esteja pensando, acho que ele vai pagar. As odds são favoráveis, tem os Asihei na mão do Xemion. Então, foldou. Meu Deus! A ação, a ação é, meu, bet, 3-bet, 4-bet do Kaniti, 5-bet ao Indy ou Le Xemion é para se pensar mesmo em foldar esse Dama-Dama. Que fold sensacional, sensacional e eu fui surpreendido. Imaginando que o Le Xemion pudesse ter Asihei também em sua mão, tendo de pagar 1.2 milhão para mais de 3,3 milhão. Eu achei que viria o call. Estou surpreso e muito contente por ver uma jogada como essa na FT. Sensacional, né? Olha o nível dessa final table só para a gente ver esse fold de Dama-Dama de Mustafa Kaniti. Reise 130 mil ali o Le Xemion com mais e 2 off ali no cutoff. Fateri no Big Blind com Rei 4 em paus. Vai conferir, né, Phil? Vai conferir, mas esse Rei 4 suited é uma mão tão interessante para tribetar no Big Blind. Vamos ao flop. Flop 10, 3 e 8 duas cartas em paus. Opa! Liderou, hein? E o Fateri sai donk betando o seu flush draw. Olha que curioso, ele poderia ter pego aquela outra situação da trinca de valete. Se ele joga os flush draws de donk bet, ele poderia ter um balanceamento e jogar aquelas trincas como a trinca de valete que ele fez no flop na outra mão também de donk bet. E ele teria um jogo mais balanceado e menos previsível para os seus adversários. O turn vem uns 5 de ouros. Ele vai lá e beta novamente 230 mil fichas. O Leishemion agora ganhou um gutshot. Então, além de ter Azraa, ele também tem um gutshot. O Leishemion para continuar na moia, imagina que o Fateri possa ter valete 9, 9,7, flush draws. Ele pagou até agora, né? 1 milhão 110 mil ali tem no pote. Não acredito que ele pagou até agora para foldar para esse bet de 340 mil, fio. Eu também não acredito. Esse 10 é uma das piores cartas para o Fateri. Essa dobra alta porque inibe ou diminui as chances de o Fateri ter um 10 em sua mão visto que há 2 10 no bordo. Então, se o Leishemion pagou até o turn a tendência é que dê um nice call no River para puxar esse belo pote. E é isso aí. Nice call. Tá lá. Puxou coisão. E temos um tipo de líder. Olé. Xemion. Olé, olé. Reise. Ali para 200 mil do TG ali do Newey. Parzinho de 8. Fold, fold, fold. Tá passando. É. Big Blind e Olé Xemion com dama em 6 e paus. Vai conferir também. Ah, vai. Com toda certeza. Ele pode imaginar que o Newey é a primeira mão que a gente vê do Newey. São melhores momentos. A gente não sabe o quanto ele está se movimentando. Mas abre do TG e pode ter um range mais forte. Ainda assim, Xemion tem dama 6 de paus e olha que flop para o dama 6. 9, 8 e 10. Duas cartas em paus e o Newey está trincadinho. É o tipo de mão que pode acontecer de tudo no flop. Estou muito ansioso para ver a reação do Le Xemion. Espero a continuation bet do Newey no TG trincado. Ele tem muito valor para extrair da sua trinca de 8. Mas o Xemion, por outro lado, tem duas pontas e flash draw. Será que ele vai controlar um pouco mais o pote ou já começa a agressivar no flop? Eu, particularmente, quero ver a agressão. Boa pergunta, hein? Bet de 285 mil. Você quer ver a agressão? Está aí. Está aí a agressão. Só tem 14 outs. 14 outs. 38% de chances de vencer a mão e não tinha o que fazer de diferente. Já veio o 3 de paus no turno e agora o Newey tem 10 outs. Precisa de uma dobra. Qualquer 3, 8, 9 ou 10, vamos ao River. O River, um rei de ouro. Se GG para Paul Newey. Exatamente. E uma situação no flop que se tornou um grande cooler. Não tinha o que ser feito de diferente. Estamos agora com 4 jogadores. no botão Mustafa Kanich com eyes e dama em ouros. Bonitinho, ele que tem 4 milhões e 900 mil fichas para trás. Fold de Ole Xemion. Kurganov ali no Big Blind tem 1 milhão e 290 mil fichas para trás com dama 10 em copas e dá a unida e toma instacol de Kanich. Está dominadinho Kurganov com 30% de chances precisando de um 10 ou de 3 cartas de copas para fazer o seu flush. Até aí sem surpresa, né, Phil? Abriu a win call. Não tem nem o que pensar, né? Das duas partes, né? Dos dois lados. Kurganov poderia ter jogado de call para dar a win em flops favoráveis? Até poderia, mas ele é o short stack no forehanded e faz muito sentido a mão tal como foi jogada. Flop dama 2 e 9 tudo coloridinho. Eu queria ver um valete de copas no turn para dar emoção. 20% de chance somente ali do Kurganov 79% de chance de Kanich. Vamos ao turn. Ai! Valete de ouros. O de copas teria aberto o flush draw daria mais emoção ainda, mas olha só agora aumentou um pouquinho a quantidade de outs para o Kurganov. Só 11 outs para Igor Kurganov. E ele está pedindo um rei. Vamos ao River. O River um 5 de ouros. Não dá mais. Tudo para Mustafa Kanich e GG para Igor Kurganov. Quarta colocação, uma bela colocação e uma mão que não tinha escape. E Mustafa Kanich aparentemente é o tip líder do momento. Raiz de Ola Shemion com o Aiz 10 Off ali do botão. 5 milhões e 200 mil fichas para trás. Com Aiz 10 Off chega ali no Small Blind e ele tem 3 milhões e 300 e anuncia All In com seu parzinho de 5. Parece um ótimo All In. Estão jogando no Three Hand. Ele precisa colocar pressão no Shemion. O stack do Fater nesse momento é o menor stack em jogo. Um pouco menos de 30 Big Blinds. Vamos ver. Não é um call tão fácil. Não é um call nada fácil. O Fater não vai ter tantas mãos piores. Vai ter os pares. Talvez tenha algo como o Rei e Dama. Pode ter um Aze 9 e um Aze 8 eventualmente. Mas não vai ter nada tão pior do que isso. E deu call. Tá lá. parzinho de 5 do Fater contra Aze 10 off de Ole Shemion. Vamos lá. 54% para Fater 46% de chances ali para Ole Shemion. Não era um call nada fácil. O Ole Shemion acabou pagando. Eles vão para aquela situação de coin flip. Um par contra duas overcards. Vamos ao flop. Flop Rei 10 e 4 duas cartas em paus. Quem tem o 10 de paus é Ole Shemion. Já acertou o 10zão no flop. E o Kurganov de fundo acompanhando alguém com duas cervejas na mão. Tá ali fazendo um multitable de cerveja. O turn um 3 de ouros. E o Fater continua esperançoso. Afinal, tem 5% de chances de acertar um 5 no River. Somente dois outs ali para o Fater e a galera dá aquele drama. E no River as espadas. GG para Fater na terceira colocação do EPT Monte Carlo e os super high rollers. Vamos ter um heads up de gigantes. Ole Shemion com quase 90 big blinds e o Canic com um pouco menos 62 big blinds mas é jogo demais. Eles fizeram um deal aí está aparecendo na tela. Apareceu o deal na tela. está dando um pouquinho mais de um milhão e meio de euros para um um pouquinho menos de um milhão e meio de euros para dois eu não quero nem pensar em conversão porque são muitos milhões de reais. Deixa para lá né deixa os dois reis e 445 mil ali qual do Ole Shemion 10 e 7 off para o Canic aise 5 para o Ole Shemion flop 6 3 e vala rainbow situação de continuation bet para o Canic Ole Shemion tendo as high em heads up não deve foldar no flop Beto ali 350 toma o call do Ole Shemion vamos a Lutano Lutano 4 de copas e agora o 7 do Canic dá sequência do Shemion o 5 do Shemion dá sequência do Canic mas aquele as high continua sendo bem poderoso pode ter 1 milhão 630 mil Canic beta 875 mil instacall já está até pegando nas fichas não vai nem fazer uma ceninha não precisa sem ceninha vamos ver o river e no river um 3 de espadas é o as high continua sendo a melhor mão mas a pergunta é será que as high consegue pagar no river depende do tamanho da aposta de Canic não depende da aposta do Canic e depende da descrença de Ole ele jogando o bet de 1 950 mil do Canic ele deu um call maroto ali com o ice no fater e sendo Canic o agressor da mão barrelando todas as streets vindo para uma aposta alta no river o as high em heads up que ganha mais força se sentiu confiante para dar esse hero call já pagou nem pensou muito tá lá a fichinha no meio do pano passa tudo para cá e agora olha só a vantagem de mais de 5 para 1 com Ole Chemion ele é o grande favorito e pega dama a dama é agora ele só espera que o Canic pegue algo ali né raise para 350 mil vamos é eu acho que não tem escape em fio Canic parzinho de 7 a win instacall de Ole Chemion e aí você falou só falta o Canic pegar alguma coisa Canic pegou um par nessa situação ele daria a win com todos os pares então obviamente vai ter de correr atrás do seu set tem 19% de chances de vencer a mão e continuar vivo no heads vamos ao flop o flop rei dama 2 2 cards em espadas Canic tem o 7 de espadas mas Chemion já está trincadinho apenas 4% de chance para Canic quero ver espadas no turn para dar emoção vamos ao turn até olha Chemion 9 de espadas até ele falou eita vida ninguém dorme tranquilo nessa FT olha lá só no bigodinho canete ali falou um oitinho de espadas aí será que vem tem jeito dealer e no river um 7 de paus ali para assustar o Lechemion mas está lá o Lechemion o grande campeão do EPT super high roller EPT de número 12 em Monte Carlo grande jogador grande vitória merecidíssimo comemora o Lechemion e é isso aí pessoal muito obrigado por nos acompanhar até aqui inscreva-se no canal e até a próxima tchau 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 tchau